Fala meu povo, tudo bom com vocês? Fala povo, Vlog Win! Bem-vindos ao segundo vídeo do Vlog Win! Nossa maratona de terror de 2023 De Halloween, na verdade, não apenas de terror Tem várias coisas temáticas de Halloween Não é apenas filme de terror E a gente já assistiu o Estranho Mundo de Jack Eu nunca tinha assistido O vídeo já tá aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição E tá saindo conteúdo todo dia relacionado ao Vlog Win Lá no Instagram também Então se você não segue a gente lá Corre lá pra seguir Eu vou deixar aqui na tela E já confira lá os conteúdos que tem Saiu listinha do Disney Plus De conteúdos de Halloween recomendado pra vocês Saiu reflexão do Panda sobre medo Muito legal Enfim, temos mais conteúdos Hoje vai sair um vídeo que é mais cômico Sobre o quanto eu já decifrei o fã do terror Tenho certeza que vocês vão concordar comigo Então ativa a notificação lá no Instagram Pra não perder nenhum conteúdo E a gente tá avisando toda vez que vai dar play num conteúdo novo A gente avisa nos stories lá no Instagram também Pra vocês poderem ir colocando na lista de vocês Se inspirando E talvez acompanhar a nossa super maratona Lembrando que eu tô recebendo várias recomendações de conteúdo de vocês Então deixem aqui nos comentários Coloca lá no Instagram se quiser Enfim, eu tô anotando tudo que vocês estão recomendando Não sei se vai dar pra assistir tudo Pelo tempo Demos play em Missa da Meia Noite Que acho que foi o recorde de recomendação E vamos ver Vamos ver se a gente consegue ir mesclando aí Coisas mais aterrorizantes Com coisas mais climatizadas Com Halloween mais basiquinhas Estranho, o mundo de Jack foi fofo de assistir, né? Sim Pois muito que bem Agora a gente vai assistir A Mansão Mal-Assombrada The Haunted Mansion Que é um filme que chegou hoje Dia 4 de outubro No Disney Plus Que é uma adaptação da história Que se passa no brinquedo Que tem esse mesmo nome No Magic Kingdom No parque da Disney Lá em Orlando A gente foi nesse brinquedo E ele é o brinquedo favorito da minha prima Que levou a gente lá E ela falou Cris, você precisa ir nesse brinquedo Porque ele é o meu favorito Beijo, Patrícia Se você estiver vendo esse vídeo E ela levou a gente E é lindo o brinquedo A história é muito legal, né? Muito? Nossa Inclusive tem uma foto A fila é muito legal A fila é muito legal Tem uma foto, nossa No final do brinquedo Tem um momento lá Que tem um susto E eles tiram uma foto sua Nessa hora E aí a foto tá hilária Mas eu só vou mostrar No final do vídeo Então a gente vai dar play agora Em Mansão Mal-Assombrada No Disney Plus E a gente vai comentando aqui Tudo que a gente tá achando com vocês Bora lá Mais um Vlog Win Esse aqui é o filme Da Mansão Mal-Assombrada O elenco, gente É surreal É gigantesco o elenco E todo mundo maravilhoso Mas eu queria só fazer Um enaltecimento aqui Aleatório De que Rosário Dawson Ela fez o melhor contrato Com a Disney Cara, é o contrato Que coloca ela Em absolutamente Todos os universos Esse contrato Que é a meta de vida De muitos artistas Em Hollywood Tenho certeza E hoje que a gente assistiu O episódio final de Açoca Fica aí Mais uma homenagem Ao Dia Internacional de Rosário Dawson Nas nossas vidas Bora de Mansão Mal-Assombrada Primeiras impressões do filme Panda Mendes O que você achou até agora? Cara, eu tô achando divertido E respeitoso Assim Sim A estética é a do brinquedo A casa tem o papel de parede Igual do brinquedo Eu vou Eu resgatei alguns vídeos Já De quando a gente Entrou no brinquedo E eu vou tentar Ir salpicando Aqui ao longo do vídeo Alguns conteúdos Cris, eu achei que você não gostava de terror Vai, abre Ela não abre Não tem que você dar a fome Ó Ó Inclusive já aproveito pra perguntar A gente foi na Disney em 2022 E a gente não postou nada Olha isso Se vocês quiserem esses conteúdos Avisa pra gente Que a gente posta muito em breve aqui no canal É Os personagens são incríveis Os atores são, né Maravilhosos Como eu falei O elenco é de peso E a história se passa em New Orleans Que é muito legal É um ambiente muito temático Pra quem acompanhou aí séries como The Originals Vampire Diaries Que também tem episódio lá em New Orleans É uma cidade muito mística É um lugar muito místico Exato Dos Estados Unidos Que tem o melhor carnaval Depois do Brasil Eu acho que o filme A Chave Mestra se passa em New Orleans É Que indicaram pra você assistir, né É, tem episódios de American Horror Story Que também se passa lá Então é um ótimo lugar É uma cidade realmente muito mística Que tem coisas relacionadas ao terror Aos vampiros Aos lobisomens Enfim É realmente um lugar muito mágico É, no início do filme Inclusive eles falam sobre a relação da cidade com a morte É Né É transformar um ambiente de luto E às vezes em um ambiente alegre e divertido Isso Eles ressignificam, né E é uma cidade que flerta muito com a questão do Baco, sabe Do... Esse universo das festividades De prazeres Opa E prazeres E... Só um minuto Desses diversos prazeres que o ser humano se expõe E flerta e tudo mais Então é um lugar muito interessante pra se visitar De bebidas, né De festas Porque New Orleans também é a capital do Mardi Gras Então, é A gente participou do Mardi Gras lá nos Estados Unidos esse ano Em Orlando Dentro da Universal Eles têm uma versão pocket desse universo de New Orleans Todo parque fica temático nesse sentido Vou tentar botar aqui um trechinho também pra vocês verem E a gente brincou um pouquinho assim Eu já tinha vontade de ir no Mardi Gras Porque já tinha visto em diversos filmes Eu não me engano A Princesa e o Sapo se passa também em New Orleans A animação da Disney Que tem também no Disney Plus Então quem quiser já fazer o maratonão New Orleans de Halloween Já fica à vontade E... E eu tô muito animada assim Com o filme Porque ele é muito legal A história é legal A trama é interessante Os personagens ali Que estão participando São bem legais também E o protagonista Ele é... Ele é... Denso Ele é denso E ele é inteligente É Ele é astrofísico Exato Eu achei isso muito legal E a Rosario Dawson tá linda Como sempre Nunca errou Divertidíssima Ela é maravilhosa E eu adorei também a vibezinha dos fantasmas Assim Porque por ser um filme de susto E é um filme de susto É... Você pode ficar um pouco Tipo Ah, isso aqui vai ser muito sério Não é tipo A mansão da residência Rio Sabe? É outra pegada É a mansão da Disney É a mansão da Disney Então é de susto Só que um susto Que dá pra família inteira assistir Pelo menos eu tô assistindo Tá de dia? Mas tô assistindo Vamos continuar Eu nunca mais vou ver esse filme Porque cada frase Eu tenho vontade de falar com vocês Mas a personagem da Rosario Dawson Acabou de dizer Eu era médica em Nova York Minha mãe morava aqui E eu acabei vindo pra cá Ela era médica nas séries da Marvel Da Netflix Da Netflix Que é canon pro MCU Isso Então essa aqui É a Rosario Dawson da Marvel Nada bem Que se mudou pra New Orleans Pra essa... Ah, e o filho dela é o filho do Daredevil Do Daredevil É canon Disney, você faz tudo Achei sensacional Achei sensacional Tá A gente tá na parte agora Da investigação Sim E o que eu tô achando legal É que o roteiro do filme Foi feito como se fosse Um grande jogo É meio que um jogo detetive Eles tão tentando encontrar Qual é o rolê Dessa mansão mal assombrada Eles tão investigando Só que eles têm etapas De investigação Que parecem um grande jogo mesmo E aí Isso é muito interessante Por quê? Pra quem não conhecia Essa atração na Disney E a partir de agora Fora ao parque Vai se sentir Mais ou menos nessa pegada Porque você vai andando Pela mansão Né? Tem um carrinho E vai descobrir Não, antes disso Na fila você vai descobrindo A história da mansão A história da mansão As mortes que aconteceram É E vai vivendo Algumas experiências ali Meio caustrofóbicas Antes de ver As atividades De fantasmas realmente É E aí depois você vê Os fantasmas Existindo na mansão É Então é muito legal Porque vai dando Essa mesma impressão De conhecimento da história E investigação E os fantasmas Existindo ali dentro Então é muito A pegada do brinquedo Só que obviamente Desenvolvendo os personagens E dando uma narrativa E com uma história de verdade Achei muito legal A gente está aqui No momento meio indiana Na Jones Com subsolo E fogo acontecendo Bora O quarto misto Está muito legal Está muito legal Eles acabaram Eles acabaram de passar E a gente fez a nossa foto É esse momento Que a gente faz Essa foto Que a gente dá De cara com o fantasma Lá no brinquedo São vários fantasmas Na verdade E não vou postar a foto agora Eu vou usar Mas é esse o momento Da foto Achei muito legal Eu gritei aqui Ah o brinquedo Achei incrível Agora está rolando Uma cena aqui Que o Como é o nome dele? Travis? É É Travis né Ele entrou Meio que numa sala Que fechou a porta Acho que está Na reta final do filme já E aí Essa sala Ela meio que estica Vai afundando o chão Assim E vai acontecendo Umas coisas Vai subindo bicho Os quadros começam A falar com ele Esse é o final da fila Não é o final da fila? Antes de entrar no carrinho Eu vou tentar achar aqui Imagem para colocar aqui Na sequência para vocês Igual Mas é igualzinho o filme E quando você está Nesse lugar Lá Nesse lugar fechado Está meio que todo mundo junto E aí fica tudo fechado As vozes ficam rolando Os quadros estão ali O papel de parede É aquele ali mesmo Com essas luzinhas E aí É meio que um elevadorzão Sabe? E aí você meio que vai descendo E a parede vai aumentando Assim Então é igualzinho Essa cena do filme Não é sensacional? Sensacional É impressionante Está muito igual Assim Claro que tem Como eu falei Vários desenvolvimentos De história E de personagem Que não tem no brinquedo Que é muito mais rápido Que isso Mas tipo A forma que eles encontraram De encaixar Todos os elementos principais Do brinquedo Nesse filme Está sensacional Inclusive Quando explica agora Quem é o O grande fantasma assassino E o que ele fazia Com as pessoas As festas E tudo mais Na cena que o Travis faz a projeção astral Que ele vai Para o mundo fantasma E ele vê a casa Acontecendo No mundo fantasma Não sei se vocês repararam Mas tem uma galera Arrumando um salão Como se fosse ter uma festa Está arrumando a mesa De jantar E tudo mais E aí depois A avidente fala Do negócio De que esse cara Fantasma Chefão aí Do crime Ele dava grandes festas E aí pessoas Morriam nessas festas E tudo E no brinquedo Você vê Uma dessas festas Acontecer E é naquela sala De jantar Que eles estão Arrumando ali No filme Arrumando ali Então assim Os elementos Estão o tempo todo ali E se você reparar Tem sempre uma cadeira Em movimento Uma cadeira Com as costas Largas Assim Que é exatamente O carrinho Que é a mesma cadeira Que a avidente Foi a expulsa Do filme No início É muito impressionante Porque parece Que você está No brinquedo mesmo Com essas cadeiras Andando assim Sozinhas E aí quando a galera For agora No brinquedo Vai parecer Que está andando Sozinha Porque é Fantasma agórico O negócio Porque é mágico É impressionante Está lindo Esse filme Está sensacional Ó Terminamos agora De assistir ao filme Como ele está Don't play de novo Não Ele está rodando agora Um pouco empolgado Está rodando Do Edmar Terminamos agora o filme E eu me sujei De ricota Então Entendeu a minha roupa Parece que eu tenho Cinco anos De novo Eu voltei com a roupa suja De ricota Cara eu amei o filme Amei O final é muito Filme da Disney É É muito bom E uma coisa que Porque chegou um momento Que a gente só foi assistindo Até o fim Quando eles fazem a visita Guiada na mansão Que a guia É o Inona Ryder É muito curioso Porque ela está sendo guia Em uma mansão Sim Em que os fantasmas Se divertem Ah verdade Essa é a piada pronta Entendeu Eu fiquei esperando A música da banana Mas não veio A música da banana Mas só de ter o Inona A gente já tem o vínculo De que onde os fantasmas Se divertem O Inona estará entre nós É Seja em os fantasmas Se divertem Em Stranger Things Ou na mansão Mal assombrada Ela é literalmente O polo Que foca Todos os fantasmas Se divertindo no entretenimento Sim Eu adorei o filme Eu achei ele sensacional É super respeitoso Com a animação Com a animação Com a atração Dá mais vontade De voltar lá Agora com outro olhar E ficar vendo os easter eggs Porque quando você vai Primeiro na atração E depois assiste o filme Tem umas coisas Que são muito gritantes E muito óbvias De referência Mas tem detalhes Assim que eu acho Que a gente não tem Na memória A não ser que você vá Várias vezes A gente só foi uma vez Nessa atração Mas assim Cadeirinha A sala de jantar Os fantasmas O corredor O papel de parede A foto Foto não Os quadros A disposição A disposição da sala Tudo isso Tá ali No filme E os personagens Esse grande vilão É o grande vilão Inclusive Vou colocar aqui A minha foto Com o panda Saindo do brinquedo No momento Que ele dá aquela queda E que tem o susto Que a gente tá na frente De todos os fantasmas Inclusive o vilão Está na foto Eu vou botar bem aqui E aí você pode observar Como a gente tava cagada Em 2022 Acho importante falar Existe uma Como é que fala Uma evolução pessoal Espiritual Ah exato A gente tava cagada Pós pandemia Foi a primeira viagem Depois que a pandemia Foi finalizada Assim né Enquanto Já tava liberada As viagens Exteriores Já tava liberada a viagem Aí a gente Enfim Eu claramente Assustadíssima E o panda Com cara de Que interessante Fantasmas E eu tava assim Eu vou morrer Eu vou morrer Você tava com cara De Rosario Dawson É Eu tava com cara De vou morrer Mas eu adorei Adorei demais o filme Recomendo super Dá pra assistir em família Dá pra colocar aí No temático Da sua semana No temático Do seu mês de Halloween Ou na semana que vem Tem duas oportunidades Muito emblemáticas Pra botar esse filme Pra assistir Por exemplo Com as crianças Da sua casa Por quê? Fazer uma pipoca Semana que vem Sexta-feira É sexta-feira 13 Sim E temos o dia 31 de outubro Dia do Halloween De fato Então fica aí Minha sugestão de play Pra você e sua família Ficarem mais temáticos ainda Me recomendaram ainda agora Uma maratona É quinta-feira Não é dia das crianças? É dia das crianças Olha aí Feriadão É Veja bem Mas me recomendaram agora Lá na taberna Inclusive se você não é da taberna Seja O link tá sempre aqui Na descrição dos vídeos É o grupo de apoiadores Do nosso canal Lá no grupo Recomendaram agora Uma maratona Que tem no Star Plus Olha Com os Simpsons Acho que é especial de Halloween O especial de Halloween É maravilhoso Então teremos aí Talvez Simpsons No meio desse caminho Do nosso Vlog Win Boa A gente tá assistindo Missa da Meia Noite Como eu falei no início do vídeo E continuem recomendando conteúdos Tanto aqui nos comentários Quanto lá no Instagram também Obrigada por me acompanhar Em mais um Vlog Win Beijos E até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL